Você foi fazer uma entrevista então com? A Natália Falavinha. Gente, eu já admirava ela, já era super fã, agora então nem se fala, porque ela não foi só uma super atleta, ela é uma super pessoa agora. Eu queria ter acompanhado essa bactéria, tei lá, tei atado um pouquinho, mas infelizmente não rolou, mas fica para a próxima. E vamos conferir juntos então, agora, o que rolou então entre a Dai e a Natália Falavinha. O taekwondo é uma arte marcial que foi criada na Coreia do Sul nos anos 50. A luta tem como filosofia levar o bem-estar para quem a pratica. Ela passou a ser um esporte olímpico somente nos anos 2000, nas Olimpíadas de Sydney. Oito anos depois, Natália Falavinha conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, se tornando a primeira brasileira a ganhar uma medalha olímpica no esporte. O taekwondo geralmente é praticado mais por homens, mas a primeira medalha olímpica do Brasil veio graças a ela. E, Nat, como que você vê a participação das mulheres no esporte? Ah, eu acho que veio um processo crescente, a participação das mulheres é relativamente nova nos Jogos Olímpicos, na delegação brasileira, e a gente tem mais ou menos na década de 60, 70, a gente começou com a participação feminina. De lá para cá vem aumentando consideravelmente, eu acho que eu pude participar de uma geração, que foi a geração da Olimpíada das Mulheres, que foi em 2008, onde as mulheres tiveram um boom de resultados, e a partir daí, cada vez mais participando de Jogos Olímpicos. A previsão para 2020 é que a delegação feminina ultrapasse a delegação masculina, então acho que a mulher tem conquistado um espaço dentro do esporte mais do que merecido e cada vez mais vai progredir. Eu acho que hoje o que se busca muito dentro do esporte é a participação das mulheres em cargos administrativos, na alta gestão das entidades esportivas, então hoje é a batalha, porque hoje as mulheres representam uma quantidade muito pequena dentre presidentes, dentre administradores, nesse sentido. E nesse mundo do esporte, você já sofreu algum preconceito por ser mulher? Eu acho que eu nunca prestei atenção, porque o que eu queria era ser campeã olímpica e eu estava sempre... O objetivo é outro, né? Eu tirava tudo que vinha no meu caminho e usava tudo para me fortalecer, mas eu vejo que as mulheres têm que sempre se provar, né? Hoje, dentro do cargo que eu estou, então esse é um novo desafio. Quando eu fui atleta, eu percebi que era um desafio, né? Porque se esperava sempre um atleta masculino, o taekwondo masculino era mais forte que o feminino, não tinha-se um preconceito abertamente, mas tinha uma ideia de que os melhores resultados seriam dos meninos. E hoje, dentro de um cargo esportivo que eu estou mais da parte de gestão, eu também vejo essa questão de ter que buscar, batalhar e brigar... E provar. Para as mulheres terem seu espaço e mostrarem que somos competentes e conseguimos trabalhar de igual para igual. Agora eu vou para umas perguntinhas polêmicas. Ih, vamos lá! Você deve ter assistido o caso da seleção americana da ginástica artística que um médico abusou das ginastas. Você acha que no esporte ainda tem muito abuso? Ah, eu acredito que em qualquer setor estamos passivos de termos pessoas que não trazem nada de produtivo, né? Não só no esporte, mas o esporte é um reflexo também de como somos como país, como sociedade. Então não dá para tirar. E o que eu acho que no esporte vem mais à tona é porque a gente trata de uma parte educacional das crianças, do sonho, de ensinar preceitos para a vida e nesse momento vem alguém e destrói o que se demora muito para construir, né? Mas eu não acho que seja exclusivo do esporte, mas eu acredito que isso tem que ser banido, tem que ser cuidado. Nós temos que achar mecanismos e principalmente as políticas públicas com incentivo privado, com tudo isso. A gente tem que falar a mesma linguagem, porque quando falar a mesma linguagem, a gente vai começar a criar mais mecanismos para prevenir e também verificar se isso está acontecendo. Mas infelizmente são as pequenas notícias que mancham tudo que de bom o esporte faz. Ei! Isso! Você vê que é legal, Ana. Começa a chutar. Nath, você já precisou usar o taekwondo na vida particular fora dos tatames? Não, na verdade não. Até porque um dos princípios do taekwondo é autocontrole. Então em momentos de estresse, quanto maior o nível de estresse, mais a gente aprende a ter que dominar o corpo. Então eu nunca usei para que eu tivesse uma vantagem sobre uma pessoa e também nem em nenhum momento que eu me sentisse quase que numa situação que eu visse necessidade. Mas é uma questão particular e que eu acho que o que eu aprendi aqui era para ser usado aqui. Eu sempre fui dessas que lá fora tem arma, tem outras questões que são mais perigosas. E o meu foco nunca foi a defesa pessoal, eu quanto atleta. Bom, Nath, foi um prazer bater um papo com você, saber um pouquinho mais da sua vida, da sua carreira. E só tenho muito obrigado a agradecer mesmo você. Poxa, eu que agradeço. A gente tem aí uma parceria de anos, a gente conhece todas as vertentes do esporte, sofrimentos, jogos olímpicos. Então assim, é sempre um prazer participar e poder dividir. E o legal é ver isso, né? Que passa a carreira esportiva, passam os campeonatos e a gente sempre se encontra e troca experiência. É, tá sempre junto. Obrigada, Nath. De nada. Tchau, galera. Até a próxima. Sem comentários, Dai. Tem que trazer a Natália mais vezes, colocar a Natália mais vezes aqui dentro do programa, porque ela tem muito a agregar, né? Pras pessoas, ser vitrine, pra muitas meninas, pra muitos meninos também, né? E pessoa, que ser humano, ótimo, um bom coração, simpática e sendo tudo que ela foi e é, né? Na próxima vez vai eu, tá? Gente, não sai daí que nós vamos então pro intervalo rápido e na volta. Uma entrevista rápida, mas subdescontraída com Solange Frazão e também o sorteio da camisa do Londrina. Estão lembrados, né? Não sai daí que nós já voltamos.